Mais um ano a Gol de Pão na APA Show São Paulo. Estamos aí num evento muito significativo para o nosso negócio. Nós temos metas agressivas para esse ano e com certeza a APA está sendo uma das formas da gente buscar relacionamento, buscar novos clientes. Nós estamos vindo numa jornada aí bastante significativa de eventos esse ano em praticamente todas as APAs regionais. Esse ano aqui no evento APA Show nós viemos com a linha Gol de Pão para toda a linha do B2B e nós temos também a linha Biatino, que é a linha B2C que vem atender o público consumidor final. Nós temos aí metas agressivas para 2019 e com certeza com todo o empenho da nossa equipe com o evento que está sendo maravilhoso até agora, nós vamos conseguir atingir nossas metas, nossos objetivos. Venha para o mundo da panificação, venha para a Gol de Pão. E aí